Rapaz, vereador é bicho ocupado, né? O vereador que eu votei dele em 2016, vim topar com ele ontem, ó. Aí já desceu do carro, olhando pra mim e disse Você mesmo que você é meu irmão! E me abraçou, e aquela consideração, perguntando pro papai, pro mamãe, perguntando pela família todinha, por uma tia minha que tava com esquentamento, perguntando se ela já tinha melhorado. Rapaz, o bicho gosta de nós, ó. Aí disse, rapaz, tu nunca mais foi lá em casa. Você disse, ó, rapaz, é uma correria, trabalhando em prol deste povo, lutando, dando sangue por este povo. Mas você, ó, você é meu, viu? E batia no meu ombro, e aquele abraço, aquela coisa, aquela consideração mais monstra do mundo. E falando pra mim, que disse que, estando junto comigo, não abre nem pra um caminhão carregado de aço.